Este é o vídeo definitivo para você que quer apoiar a demanda do TT. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar, deixa aquele like, aquele ponto, aquele emoji, para a gente subir na relevância do YouTube. Não deixa de se inscrever. Já clica aqui do lado do sininho também para ficar de olho nas notificações. Hoje o TT está completamente estruturado. Finalmente estamos maduros aí rumo a uma forma mais coesa e profissional. Para isso, nós precisamos de muitas mãos, mentes e corações nos ajudando. Como são as formas de vocês poderem nos ajudar? Nós temos aqui sete formas e eu vou falar cada uma delas detalhadamente. A primeira forma é a mais fácil, custo zero. É você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Você sabia que 40% das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Sim, a cada dez pessoas, somente seis são inscritas. As outras quatro a gente simplesmente não sabe por que não clica no botão de se inscrever. Então, por favor, se você não é inscrito ainda, loga agora. Às vezes você não está logado, aí você não quer logar, tal. Loga aí no YouTube, coloca aí no seu aplicativo, tal, e clica no se inscrever. Outra forma de você ajudar é compartilhando o nosso conteúdo, da forma mais simples possível. Você pode fazer um stories no seu Instagram, ou você pode mandar um link pelo WhatsApp. Ô galera, olha só, você tem um grupo de amigos que gosta de conteúdo nerd? Manda um link de um TT, sei lá, do Gandalf para a galera, ou do Aragorn, algum que você goste muito, assim, falou, galera, esse aqui é um canal super legal, tal, quero que vocês confiram. Ou seja, custo zero, ajuda demais nos likes e na inscrição do canal. A segunda forma. A segunda forma é você ajudando a dar acesso ao conteúdo do TT. E também é custo zero. Na verdade, depende do seu tempo. Você pode ser um legendário ou uma legendária do TT. E ajudar a gente a fazer legendas em português para os surdos e em inglês para os gringos. Porque tem muita gente que tem deficiência auditiva e, às vezes, não consegue acompanhar a leitura labial. Então a gente coloca a legenda em português aqui. Isso é super importante. E se você faz a legenda em português, quem sabe em inglês vai pegar essa sua legenda e vai transformar em inglês. E assim o pessoal lá da gringa também fica conhecendo. Muitas vezes tem gente da República Tcheca que vem saber aqui da gente e não consegue entender. Mas o inglês é meio universal. Isso ajudaria demais. Então entre em contato com o Gustavo Fritzsen. O e-mail dele está aqui embaixo. E venha ser parte do nosso time de legendários e legendárias. A terceira forma também é custo zero. Ou dependendo do quanto você vai gastar. Por quê? É comprando pelos nossos links do TT. Você pode comprar produtos na nossa page dentro do Submarino, que lá a gente fez toda uma escolha de produtos. Então tem todos os produtos de tokens separadinhos para vocês. Ou você pode comprar também pela home da Amazon. A gente tem aqui uma home aqui embaixo tagueada. Ela parece uma home normal da Amazon, mas ela está tagueada com o nosso link. Qualquer produto que você compre nesses dois sites, ele vai automaticamente dar uma comissão para o TT e ajuda pra caramba. Então você pode clicar aqui embaixo na nossa page do Submarino ou na nossa home da Amazon e fazer as compras. Você vai fazer compra ajudando o canal sem custo adicional. Muito legal. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que é a televisão de streaming que logo vai ter a série do Senhor dos Anéis. Ou se você está no futuro, já tem a série do Senhor dos Anéis. E essa televisão de streaming é a mais barata do mercado e é sensacional. Eu mesmo maratono The Office direto nela. A quarta forma de ajudar o TT são nas estreias e nas lives do TT. Quando a gente coloca algum vídeo para estreia, ou seja, mostrando que daqui a alguns dias ele vai estrear, ou quando a gente faz uma live, você pode fazer Super Chats ou comprar Super Stickers. Você escolhe o valor que você quer dar nesses Super Chats e Super Stickers. E além da gente responder a sua pergunta, você ainda está ajudando o canal pra caramba. Então fique de olho. Por exemplo, no TT 565 do Sauron, a gente fez uma estreia muito longa. E ali você pode dar uma doação por sticker, por chat. Isso é super legal. Por quê? Porque a gente vai dando gostinho do que está por vir, em especial nesses grandes temas, e você ainda ajuda o canal. Então a gente perceber que está indo pra frente, a gente vai começar a dar mais desses spoilers. E o pessoal fica aí esperando aquele vídeo em particular. E se você estiver participando das nossas lives, a partir do momento que você mandar um Super Chat, a sua pergunta vai ser respondida rapidinho. Por quê? Porque ela vai estar em destaque ali no chat da live. Então você pode ajudar com valores bem diferentes ou mesmo várias vezes durante a live ou a estreia. A quinta forma é a forma mais legal de você ajudar. É sendo um membro do TT, fazendo parte da membership do TT. A gente fez uma live explicando tudo bonitinho. Vai estar aqui embaixo. Mas basicamente é, você vai escolher um dos três pacotes e nesses três pacotes você tem benefícios diferentes. São conteúdos que a gente dá pro pessoal. Então você tem o escudo de Galvor, o escudo de ouro e o escudo de ferro. Cada um com seu valor e com seus benefícios em conteúdo. Para ser um membro é muito simples. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. A sexta forma é fazer uma doação avulsa por PicPay e por Pix. Assim você não fica atrelado a nenhuma mensalidade, como é o caso dos membros. Você pode fazer uma doação de um valor a partir de R$1,00 no tempo que você quiser. E você pode escolher o Pix pelo seu banco de preferência. Ou se você tiver o aplicativo do PicPay, você manda direto pelo PicPay. Faz diferença demais. Cada real ajuda o canal. Tanto a chave Pix quanto o PicPay estão aqui na descrição, tudo bonitinho. E ao final aqui do TT, na tela de créditos, a gente tem o QR Code. Aí você só coloca o seu celular e ele lê o QR Code. A sétima e última forma de você ajudar o TT é ser um quadrinho ou uma madrinha do TT. Esse sistema é um sistema que foi meio que sendo substituído por outros, mas a gente resolveu manter. Porque quem quer ser mensalista é mais fácil ser um membro, porque aí você escolhe um dos pacotes e também ganha benefícios. E se você quiser fazer avulso, é mais fácil você utilizar a chave Pix ou PicPay. Mas como tem gente que ainda assim não quer mexer nem com Pix e nem quer ser membro, a gente está deixando os padrinhos e madrinhas aqui. Então você pode escolher lá o valor que você quiser. É livre, pode ser avulso, pode ser mensal. E aí você também ajuda o canal como se fosse um membro ou como se estivesse fazendo um PicPay. Na conclusão desse TT, deixamos aqui o nosso grande abraço para todo mundo que já está participando, nos ajudando, seja com like ou seja com doações. Essa ajuda de vocês é essencial para a gente continuar mantendo o nosso conteúdo de excelência sobre a vida e obra de Tolkien. O nosso compromisso é trazer sempre o melhor conteúdo, as pesquisas mais apuradas, entrelaçamento de conteúdos, fazendo aquela amarração, a hermenêutica canônica para manter aquela unicidade entre as obras, paralelos biográficos entre o mundo primário e muito mais. Vocês sabem que são estudos sérios, mas também bem-humorados, e a gente ainda tem aí contação de histórias pré-criançada, culinária, música, audiodrama, notícias, resenhas, análises, entrevistas, C.S. News, outras fantasias e muito mais. A sua ajuda vai nos proporcionar uma melhoria de luz, imagem, som, cenários e também trazer mais pessoas. Nós agradecemos muito porque desbravar Arda e suas belezas é muito difícil e cada ajuda vale. Deixo aqui nosso muito obrigado. Um grande abraço. Namárië. Música 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 Música